Alguém disposto a me amar e cuidar de mim Quem me vê, eu juro que pensam em mim Tuas diferenças me fazem gostar mais de ti Quem me convidou já não duvida mais O nosso amor mostro que me levava Deve ser todas intrigas Por volta das famílias Deve ser todas intrigas Indúvidos já não duvida mais O nosso amor mostro que me levava Deve ser todas intrigas Por volta das amigas Deve ser todas intrigas Por volta das famílias Quando a tua falta é dinheiro Mas amor não vai faltar E se o mundo for caro Um parcelo pra te dar Já passamos por muito Não há como reprovar Ando sempre pra outras Só pra ti consigo olhar Doces não dá como a puta sou Minhas tanto quanto sou Nunca te deixei só Pelo lado de uma pessoa Só que em cima me encantou Em torti com granja Deve ser todas Ruas Medú physical O nosso amor mostro que me levava O nosso amor mostro que me levava Estou querendo a paz Devem ser todas intrigas Por causa das amigas Nós dois tão bom demais Não quero mais ninguém Só tu, só tu 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 Só tu, só tu Só tu Nunca me sencillo não beijar Eu vou mais ninguém Música Música